Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Violência em Várzea Grande, uma família foi mantida refém por dois criminosos por quase duas horas hoje, durante um assalto. Por sorte, ninguém se feriu e os bandidos foram presos. Os dois bandidos invadiram esta casa no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, às 7 horas da manhã e mantiveram quatro pessoas da família, sendo duas crianças como reféns por aproximadamente duas horas. Alex Ferreira da Silva, de 20 anos, tem passagens na polícia por homicídio, tentativa de homicídio, roubo e assalto. Já o comparsa Fausto Xavier de Figueiredo, de 31 anos, cumpriu pena por homicídio e está há um mês em liberdade. Segundo a polícia, eles renderam o dono da casa quando ele saía para trabalhar. Os vizinhos presenciaram nesse horário, às 7 horas da manhã, aí ligaram o 190 e foi radiado via Ciosp, né? As viaturas em inteligência rápida, conseguiu chegar no local e visualizou os dois elementos dentro da residência ainda. Foi feita a detenção do Alex primeiro e o Fausto manteve dois reféns dentro da casa, fazendo ameaça de arma de fogo. Ainda segundo o policial, que atendeu a ocorrência, os dois assaltantes estavam com três armas e durante a ação, Fausto disparou dez tiros dentro da casa, além de fazer uso de... Ainda segundo o policial, que atendeu a casa,